Departamento de Operações de Fronteira prendeu quase 820 quilos de entorpecente em Iguatemi. Esse entorpecente foi encontrado em uma caminhonete e o motorista foi preso em flagrante. Vamos acompanhar. Policiais do DOF e Departamento de Operações de Fronteira prenderam em Iguatemi esta caminhonete amaroque carregada com quase 820 quilos de maconha e skank. Um homem de 43 anos que conduzia o veículo foi preso em flagrante. Os militares faziam bloqueio na MS-295, zona rural do município, quando deram ordem de parado ao condutor do utilitário, que não obedeceu e tentou fugir. Após alguns quilômetros, o autor abandonou o veículo às margens da rodovia e fugiu. Durante vistoria no automóvel e diligências, uma equipe da Polícia Civil de Iguatemi localizou o autor, que confessou que estaria dirigindo o veículo abandonado com a droga. Na caminhonete, foram encontrados 806 quilos de maconha e 16 quilos de skank. Aos policiais, o homem afirmou que não sabia identificar a cidade onde pegou a droga e nem quanto receberia, e que ainda iria receber informações de onde seria entregue. O material apreendido, avaliado em aproximadamente 2 milhões de reais, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Iguatemi. O material apreendido, avaliado em Iguatemi.